Vou tentar ser rápido para ajudar, chamo-me a Edson Pereira, faço parte também da coordenação do ciclo de Tertulhas. Queria dizer umas coisas muito brezes. Cumprimentar todos os tertulianos que cá estão, obrigado pela vossa presença, obrigado Ministra das Comunidades pela sua presença, por ter a saído do nosso convívio, e o Secretário adiante. Agradeço às vossas. Mostram, antes de mais, que são dois governantes que têm interesse no tema, num tema que aborda as políticas dos dois governos, que interessa aos dois povos e, como já vimos aqui, muita gente a tocar tempo. São temas sensíveis, não é? Eu, quando falo bem e mal de Cabo Verde, estou em Cabo Verde, sou o Cabo Verdeano e tenho isso direito. O português, quando está cá, fala mal ou bem do país e tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Eu, se sou estrangeiro, falo num país, num outro país sobre alguma coisa, estou a tocar num ponto sensível, deschoca-se em alguns pontos. E é o que nós vemos aqui, muita gente a tocar na voz, muita gente a ficar ansiosa com alguns temas. E muita gente a falar de coisas que, se calhar, não sabe. Eu também, se calhar, não faço parte daqueles que não sabem muita coisa sobre a nossa imigração e a nossa imigração. Por isso, não vou falar muito dessas situações, porque não caí no erro de meter gafos. Vou falar de duas coisas que eu sempre falo em situações deste ano. Falei quando o nosso primeiro-ministro sempre andou a divulgar a política de transformação, que ele ainda está a fazer, como lá está, em duas coisas. Casas de divulgação e promoção de Cabo Verde no estrangeiro. Seriam casas que eu tenho sempre dito, Cabo Verde tenta vender a sua imagem de dentro para fora, quando é um país pequeno, mas até agora vai conseguindo, através da parte diplomática, que é muito importante, mas quando eu digo vender, é mesmo vender, como vale a entender um produto, muito bonitinho e mostra. Este é o meu país e é preciso vender, se queremos ganhar outras coisas. As políticas da imigração e aí sim, aqui, o direcionamento dos imigrantes. direcionar a formação, direcionar o empresariado, direcionar, porque muita gente está aqui a falar de leis que se calhar não percebe muito bem, que se calhar se fossem simplificadas. Há uma lei que é escrita com palavras humildes para explicar alguma coisa, eu, leigo, o povo, não percebo, traduzindo, poderia ajudar. Seriam casas também para ajudar nesse tipo de divulgação. Muito obrigado, Edson.